Bom dia pessoal, um cliente aqui nos trouxe a rosa do deserto dele, vindo nesse vaso de 30 cm de embucadura, ela levou pequenininha aqui nesse nosso substrato aqui de perlita, tá? Mas olha a qualidade, a quantidade de raiz que foi emitida, olha a saúde das raízes aqui ó, como tá linda, perfeita, e foi um ano, talvez um ano e meio, como nós vamos fazer aqui um trabalho, limpar as raízes finas, deixar as grossas e botar na bacia, agora ela vai comprar uma bacia mais generosa, maior né? Com 52 cm de diâmetro superior, mas veja como o produto, ele melhora a saúde da planta ó, casca de pinos que a gente usou no fundo do vaso, mas ó, você percebe que a casca de pinos ela não machuca a planta, tá? Em comparação a brita, né? Quando você usa a brita para fazer a drenagem ó, casca de pinos ela não machuca ó, não machuca, não cria fungo, porque o nosso produto aqui, por ter a perlita, aquela rocha vulcânica, ela evita demais a proliferação de fungo, ó, você vê, tem uma madeira dessa aqui, que é casca de pinos, né? Podra, ela não tem fungo nela ó, não tem nenhuma, nenhuma, é porque eu lavei ela ali, caiu muita casca de pinos, mas você vê que ela não fere ó, não fere as raízes, a casca de pinos, viu? Ficou linda aqui ó, vou trabalhar essa rosa do deserto agora. Pronto ó, outra rosa do deserto que o cliente trouxe, ela não é usada no nosso adubo ó, é usada nesse aqui ó, areia, provavelmente esterco com palha de carnaúba, o que é mais parecido aqui. Olha a quantidade de raízes, como são poucas ó, se você comparar com aquele nosso vídeo, certo? Diz que as plantas com pouca raiz, elas tendem a apodrecer, o caldo deve se pegar água demais, certo? Ó, vou usar da argila e outros esterco, né? Vamos agora usar tudo no nosso substante. Ó, essa aqui eu já limpei muita coisa dela, ó, mas mesmo assim, você ainda percebe mais raízes do nosso, a que foi, a que foi feita com, produzida dentro do nosso adubo ó, a quantidade de raiz que eu tirei dela. Ó, pra essa, aqui, nesse substato aqui ó, que você vai mexendo, praticamente você não vê quase raiz, pouquíssimo.